Eu já cansei de esperar você E quando te encontro me sinto sozinha mesmo com você Porque me enganou, me fez sofrer e me maçucou Eu te dei meu amor, mas mesmo assim nunca acreditou Agora vou partir, deixando o que sofri Só assim você sofrerá de amor por mim Vai chorar todas as madrugadas que eu chorei Agora vai mudar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, pode encontrar um novo amor Mas me sinto em volta do calor Do nosso coberto Não adianta dizer que me ama porque agora acabou Inventa, me engana porque sabe que vai sofrer de amor Eu quero sim, vou pra longe daqui e esquecer de ti Tudo mudou, não vou mais sofrer de amor assim Agora vou partir, deixando o que sofri Só assim você sofrerá de amor por mim Vai chorar todas as madrugadas que eu chorei Agora vai mudar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, pode encontrar um novo amor Mas eu sinto em volta do calor Do nosso cobertor Todo amor, todo carinho Dediquei sempre a você Me enganou, me fez sofrer Mas agora quem sofre é você Vai chorar todas as madrugadas que eu chorei Agora vai mudar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, pode encontrar um novo amor Mas eu sinto em volta do calor Do nosso cobertor Vai chorar todas as madrugadas que eu chorei Agora vai mudar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, pode encontrar um novo amor Mas eu sinto em volta do calor Do nosso cobertor Do nosso cobertor Eu vou te abandonar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei Eu vou te abandonar, você vai sentir a falta do amor que eu te dei